Olá! Sejam bem-vindos ao canal Sou Doce Confeitaria Artesanal. Hoje trouxe os 7 utensílios indispensáveis para qualquer confeiteira zelosa. Antes de começar, já deixe seu like. Medidores O sucesso de um bolo depende da proporção correta dos ingredientes. Por isso é imprescindível um conjunto de colheres medidoras, uma balança, xícaras e um copo medidor calibrado. Tigelas Seja de aço inoxidável, cerâmica ou vidro, um conjunto de tigelas de diferentes tamanhos e resistentes ao calor para bater e misturar os ingredientes é muito importante na hora de fazer um bolo. Se possível, escolha tigelas fundas ao invés de rasas para bater um bolo. Peneiras Se possível, tenha em mãos duas peneiras fortes e finas, de aço inoxidável ou plástico. Uma grande para peneirar ingredientes secos, farinha, fermento, açúcar, e outra menor para peneirar açúcar de confeiteiros sobre o bolo. Espátulas Use a espátula de plástico flexível ou borracha para raspar o resto de massa da tigela ou nivelá-la na forma antes de assar. Ela também é bastante útil para incorporar os ingredientes delicados, como claras em neve, a massa do bolo. Termômetro A temperatura correta do forno é essencial para que o bolo asse por completo e cresça. O ideal para quem cozinha com frequência é comprar um termômetro de forno, inseri-lo na grade do seu forno e medir a temperatura real do mesmo após 15 minutos de ligado. Formas Estão disponíveis nos mais diversos formatos e tamanhos. Retangulares, redondas, de aro removível, com furo no meio, de bolo inglês. Use de acordo com o que a receita recomenda. Balança A balança de precisão é primordial para que os ingredientes sejam pesados na medida exata. Faz muita diferença ser fiel às medidas solicitadas em cada receita. Não tente dar um jeitinho. Gostou do conteúdo? Então agora gostaria de te convidar a se inscrever no canal para não perder nenhuma dica ou receita que estou preparando para você. Sou doce Confeitaria Artesanal.